Chris sentiu um nó no estômago ao reconhecer as coordenadas, e tá entre Itálico, A Casa do Spencer. Lembrando, lembrando, tá, que esse livro, quando foi escrito, quando foi lançado, em 98, não tinha o zero ainda, tá? E a localização, as coordenadas, né, de onde eles caem no zero, não é tão perto, assim, da mansão Spencer, tá? Então é meio que, tipo, meio que um pouco mais distante e um pouco mais pro lado de onde passava o trem mesmo, né, na linha de trem, tá? Então, não era exatamente, tá, ali, perto da mansão do Spencer, tá, gente? Mas eles colocaram assim, porque não existia ainda, né, o Resident Evil Zero, nem os planos, muito provavelmente, de lançar o zero. Letícia, Chris com cara de eu avisei. Vamos lá. Então, é como se eles tivessem acabado de sobrevoar a mansão da Umbrella, né, essa mansão do Spencer, né, a casa do Spencer, e aí, ali, começasse a dar o problema, eles tinham que pousar bem perto, né? E eu quero fazer uma observação aqui, gente, sobre o Resident Evil Zero. Porque no Resident Evil Zero a gente vê que tem aquela linha de trem e tudo mais, né, que leva os funcionários da Umbrella, e a gente não sabe se aquela linha de trem, se aquele caminho, né, que a linha de trem tava seguindo, é um lugar exclusivo da Umbrella, é um trem, é onde só passa trem da Umbrella, eu acredito que sim, né, porque é no meio da floresta, né, ou se tem, por exemplo, trem turístico, alguma coisa assim, né, a gente não sabe, porque não existe essa informação, tá? Bom, eu não sei por que quando eu falo isso, porque não tem linha de trem, né, nesse momento da história aqui, né? Vamos lá. Tudo isso passou pela cabeça dele em uma fração de segundo, e em seguida estava de pé, pronto pra sair. O pessoal do Stars tomava conta um do outro, não importava o que acontecesse. O Esker já estava na ativa, dirigiu-se à equipe, ao mesmo tempo que pegava as chaves e ia ao cofre de armas. Joseph, assuma o painel de controle e continue tentando contatá-los. Vickers, dê a partida no helicóptero e obtenha a permissão de decolagem. Quero todos prontos em cinco minutos. O capitão destrancou o cofre, enquanto Brad deu o fone a Joseph e correu pra fora da sala. Lembrando que o cofre, será que ele tá falando do cofre que ficava na sala dos Stars e foi colocado depois no outro escritório no primeiro andar? Né? Porque aí, tipo, ah, ó, eu vou fazer uma teoria louca aqui, tá? Mas, tipo assim, olha, esse cofre, né, que tava lá na sala dos Stars e foi colocado, ó, o cofre dos 236, né, e que foi realocado pra sala do escritório, né, pode ter sido pós-Stars. Tipo assim, esses malucos não vão mais ficar com arma, tá? Esses malucos não vão mais ficar com arma dentro do escritório. Esses malucos dos Stars. Porque vai que eles rendem o chefe de polícia. Ou você investiga esse caso ou a gente te mata. Do jeito que o Chris tava, ó, né? Do jeito que o Chris ia ficar choquito com tudo. Eu não duvido nada, não. Né? Ai, ai, ai. É, então. É o Irons com medo, né? É o Irons com medo de tomar um balaço na cara, né? Podia ter só trocado, né, gente, a combinação, mas aí ia ficar mal explicada a coisa, né? Então é aquela coisa meio assim, não sei o que que é, já que vocês não tão usando muito, né? A gente ia pegar esse cofre e vai colocar lá embaixo. Mas ia, ah, tem até a sala lá, né? Tem lá no armazém, lá embaixo, ó. Tipo, tira o acesso dos Stars do porão, do subsolo, pelo amor de Jesus. Aquela coisa assim. A Letty falando, eu duvido nada, inclusive, fico surpresa que o Chris não tenha feito isso. Tá explicado aí, ó. Tem uma boa teoria do porquê que aquele cofre saiu de lá. Olha aí, ó. Tá vendo? É, o Irons pensa em tudo, pô. O capitão destrancou o cofre. Dois, dois, três, seis. Enquanto Brad deu o fone a Joseph e correu pra fora da sala. A porta de metal reforçado se abriu, revelando um arsenal de rifles e pistolas guardados acima de caixas de munição. O Esker se voltou pro resto deles com uma expressão tão fria quanto antes, porém com a voz carregada de autoridade. Barry, Chris, quero que vocês coloquem as armas no helicóptero, carregadas e seguras. Jill, pegue os coletes e mochilas e nos encontre no telhado. Retirou uma das chaves do molho e a jogou pra ela. Vou dar uma ligada pro Irons e garantir que ele consiga reforços e ambulâncias lá na barricada. Disse o Esker. Depois falou alto e com clareza. Cinco minutos ou menos, pessoal. Vamos lá. Ele foi falar com o Irons e também com superiores da outra empresa também, né, gente? Da Umbrella, no caso, né? Jill foi para o vestiário e Barry pegou uma das bolsas de viagem vazias no fundo do cofre de armas. Deu um sinal para Chris, que apanhou uma segunda bolsa e começou a colocar caixas de balas e cartuchos. Barry se ocupou cuidadosamente das armas, verificando cada uma. Atrás deles, Joseph mais uma vez tentava chamar a equipe do Bravo, mas sem sucesso. Bravo! Bravo! Isso não tá no livro, tá, gente? Bravo! Bravo! Marini, na escuta, Marini! Alguém? Kenneth? Sullivan? Foi nesse nível. Chris pensou de novo sobre a proximidade da última posição relatada do Bravo em relação ao imóvel de Spencer. Havia uma ligação? Se sim, como? É que nessa hora ele não tá nem lembrando mais dos sobrenomes dos caras. É tipo, Kenneth, Richard, alguém fala comigo, por favor, né? Ele já tá preocupado. Os caras, será que o helicóptero deles caiu? Né? Tanto que assim, a missão do Alpha não é investigar os assassinatos. Essa era a função do Bravo. A função do Alpha era resgatar o Bravo, tá? Mas só que como tinha assassinatos envolvidos, eles têm que ir armados. E aí o Chris, ele tá pensando, né? Havia uma ligação? Se sim, como? Bill trabalhava na Umbrella e eles eram os donos do imóvel. O Chris agora com cara de Nazaré. Chefe, é o Esker. Acabamos de perder contato com o Bravo. Estamos indo pra lá. É o Esker falando com o Irons aqui. Chris sentiu uma dose súbita de adrenalina e se apressou, ciente de que cada segundo era importante. Poderia ser a diferença entre a vida e a morte de seus amigos e companheiros. Uma queda séria era improvável, pois os bravos estariam voando baixo e Forrest era um bom piloto. Mas e depois de pousar? Ou seja, o problema não é enquanto tá sobrevoando. O problema é serem atacados. Né? Então, pousar não é um problema. O problema é ser atacado. Porque pouso de emergência pode acontecer. Né? Ainda mais que eles estavam sobrevoando pra ver se eles encontravam mais corpos, algum cachorro, algum dos cultistas aí da teoria da Jill, algum esconderijo, né? Resquício de fogo, se tinha pessoas escondidas na mata, ver se tem alguém ali, alguém precisando de resgate, esse tipo de coisa, né? E aqui, tipo, o Chris pensando, né, nesses amigos deles e tudo, é muito legal porque, tipo, a gente vê do porquê que o Chris comprou essa briga também. Não é só pelo Billy, mas, que era um amigo dele, né? Não é o Billy do zero, tá, gente? Mas é pelos, por tudo, né? Por todas aquelas pessoas com quem ele tem uma amizade. Ele é super amigo do Forrest, né? Então, por isso que ele, ele tá tão preocupado, né? Então, não é como se tivesse, sei lá, morrido uma pessoa muito distante de você, que mesmo assim você já sente, mas você não se apega tanto, né? Então, ele tá preocupado com pessoas que ele conhece, com quem ele convive todos os dias, vai em churrasco, vai no boteco, entendeu? O Esker rapidamente retransmitiu a mensagem para a Irons por telefone e desligou, andando na direção dos demais. Vou subir pra me certificar de que o helicóptero esteja equipado. Joseph, tente mais um minuto e depois passe a vez para os rapazes da recepção. Ajude os dois a carregar o equipamento pra cima. Vejo vocês lá. O Esker acenou pra eles e correu. Imaginei o Esker do homem mesmo, fazendo assim, né, que eles têm a mãozinha junta. Né, eles fazendo assim... O Esker acenou pra eles e correu, seus passos ressoando no corredor, tipo... Ele é bom, disse Barry em voz alta. E Chris teve de concordar. Era reconfortante ver que o novo capitão não se aturdia com facilidade. Chris ainda não sabia o que sentir com relação a ele pessoalmente, mas o respeito pelas habilidades de o Esker crescia cada vez mais. É, só que de Coturno eu tô de chinelo, né, gente? Então, perdão aí. Não dá pra pôr um Coturno que tá muito calor, tá, gente? Senão eu podia pôr o do Teteus, né? É tipo... E aqui a gente vê que o Chris, ele tinha uma admiração pelas habilidades do Esker. Ele e o Barry, né? E aí o Barry falando, pô, ele é bom, né? Tipo... E eles pensando que ele é um cara que, nossa, mesmo no desespero, né, ele mantém a calma. Nossa, que bom, né? Que bom que ele é assim. Só que tem um motivo pra ele ser assim, não é verdade? Responda bravo! Estão na escuta? Repito! Joseph prosseguiu com paciência, voz firme e tensa. E os chamados se perdiam na onda de estática que pulsava pela sala. Gente, pelo amor de Deus, vamos apagar aquele piiii que eu fiz, porque aquilo é TV sem sinal, não é estática, tá? Mas é verdade, tipo, eu não tenho obrigação, tá? Tô fazendo a sonoplastia aqui e tento ter que agradecer, tá bom? E assim a gente termina mais uma parte aí do capítulo e vamos tomar mais um café. Apesar que no rádio também pode ter uns iiii, né, até você acertar a frequência também. Hã? Tá vendo? Pode ter uns iiii, 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 iiii. Não escuta, não escuta. Iiii, 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 iiii. Pode ter, ele pode estar procurando outra frequência. Desculpa deixar vocês quase surdos Mas eu tô fazendo a sonoplastia aqui O Felipe perguntando Por que você não usa o computador para os efeitos sonoros? Porque é mais engraçado quando sou eu que faço Não tem a mesma graça Quando é o computador que faz E outra, até ficar procurando É uma coisa meio Tipo, é a Chiquinha contando a história Do Jeca Valente, entendeu? Ai, Deus Bom, vamos continuar aqui o livro Wesker cruzou o hall deserto E as salas de espera desgastadas do andar superior Acenando bruscamente Para duas pessoas que estavam perto Da máquina de refrigerantes Eu fico imaginando Agora, né O hall deserto e as salas de espera Do andar superior Aí, tipo, tem a sala Tem a sala ali do Do Stars, né E Eu fico imaginando Sabe onde tem aquela salinha Que no cenário A Tem, tipo, um corpo E, tipo, um monte de zumbi Comendo Ali tem uma máquina de refrigerante Que é por onde a Sherry corre Sabe? Eu acho que é ali E o hall seria Mais ou menos Onde tem ali O puzzle das estátuas De repente É o hall do segundo andar, né Seria, tipo, um hall do segundo andar A porta que dava para a área externa Estava escancarada E uma brisa tímida e úmida Cortava o ar sufocante de dentro Ainda havia luz natural Mas não por muito tempo Tinha esperança de que isso não complicasse as coisas Apesar de imaginar que aconteceria o contrário Isso aqui é, né O Esker foi para a esquerda E andou pelo corredor ventilado Que levava ao heliporto Revisando de cabeça Uma lista Sem prestar atenção Em mais nada Procedimento de abertura Armas Material Relatório Já sabia que tudo estava em ordem Mas repassou tudo mesmo assim Não valia a pena Se descuidar e presumir Era o primeiro passo para falhar Gostava de pensar em si Como um homem preciso Que havia levado em conta Todas as possibilidades E decidido o melhor modo de agir Depois de pesar por completo Todos os fatores Ser um líder competente Significa ter controle E aí ele pensando Mas para encerrar esse caso Cortou o pensamento Antes de avançar ainda mais Sabia o que tinha de ser feito E ainda havia muito tempo Só precisava se concentrar agora Em trazer os bravos de volta Sãos e salvos Lembrando que aqui A gente está vendo as coisas acontecendo Pela perspectiva do Esker E vocês podem perceber Que os pensamentos dele São meio ambíguos Tipo Ele pensando assim Tinha esperança de que isso não complicasse as coisas Apesar de imaginar Que aconteceria o contrário Então assim Não era para o helicóptero do bravo cair Ele queria na verdade levar o Alfa Mas não era para o helicóptero do bravo cair Né? E aí mais Para encerrar esse caso E ele não está pensando ali Na No caso Do incidente Né? Da floresta Ele já está pensando Em como ele vai Encerrar Essa situação toda Na Da Umbrella mesmo Né? O Murilo falou Os bravos foram no dia 24 Isso é no dia 23 ainda Murilo O universo do jogo E o universo do livro São totalmente Diferentes E outra coisa também O Esker Ele trabalha para a Umbrella Tá? Então assim De qualquer forma Talvez o helicóptero do bravo Não estivesse dentro dos planos dele Porque o bravo já saiu Esse passarinho já voou Entendeu? Esse corvo já se foi Entendeu? Então agora O que ele tem é Ele precisa resolver esse caso Tá? Lembrando Que aqui ainda não tinha Residente voo zero Tá gente? Então a gente Tudo que for falado aqui Do que aconteceu Com o pessoal do bravo Não tem nada a ver com o zero Tá bom? Tá bom? Só precisava se concentrar agora Em trazer os bravos de volta Sãos e salvos E é engraçado Que os bravos de volta Sãos e salvos É... Apesar dele querer Tipo Será que ele Que ele quer É... Trazer eles de volta Pra depois ele fazer O que ele tem que fazer Então isso foi um erro De percurso Assim E que no fim Será que Que vai mudar Alguma coisa Na situação dele? Né? Ah Você tinha perguntado Murilo Ah Então beleza Unheard O Joseph Não foi Não foi ainda O Joseph Ainda tá Dentro da Da delegacia Aqui O Joseph Nem foi ainda O Joseph Tá tentando Contato com o bravo Ainda A parte do alfa Na floresta Não aconteceu ainda Wesker abriu a porta No final do corredor E viu a noite clara O ruído crescente Do motor do helicóptero E o cheiro de óleo Envolveram seus sentidos No pequeno heliporto No telhado Estava mais frio Do que dentro Do prédio Parcialmente Tomado pela sombra De uma envelhecida Torre de água E vazio A não ser pelo helicóptero Cinza escuro Do alfa E só terminando De responder A pergunta Do Murilo Se é no dia 23 Nesse momento De Resident Evil Tanto o livro Quanto o jogo O Resident Evil Não tinha data Tá Ele só foi ter Uma data A partir do Dos Wesker's Report Da vida Do remake Foi ali Que ele foi ter Uma data Tá bom Tipo Se é 23 24 25 Não se sabe Tá bom Até porque Eles saem Porque assim Os acontecimentos Do 4 Do 4 Os acontecimentos Do 0 Eles são Durante a madrugada Do dia 24 Só que quando eles vão Ainda é dia 23 Tá Tanto que o acontecimento Do 1 Acaba no dia 25 Tá Onde eu me parei Pela primeira vez Pensou no que tinha Dado errado Com o Bravo Joseph e a novata Haviam verificado Ambas as aeronaves No dia anterior E estavam boas Todos os sistemas Prontos Tanto que no 1 No primeiro jogo A Rebeca fala Pô É estranho Porque eu Revisei O helicóptero Recentemente Mas parece que Teve um problema Com o motor E foi um voo Bem rápido Ela diz isso No Resident 1 Clássico E aí a gente segue Aqui Dispensou Essa linha De pensamento Ao caminhar Em direção Ao helicóptero Sua sombra Cinza Sua sombra Longa Cruzando o concreto O motivo Não importava mais O que importava Era o que viria A seguir Olha a frase Que o Esker Pensa Espere o inesperado Esse era O lema Do Stars E isso Significava Basicamente Que estivessem Preparados Para tudo Então Tipo Espere o inesperado É a frase Dos Stars Mas a frase Do Esker Ela é diferente Não espere Nada Esse era o lema De Albert Esker Talvez um pouco Menos cativante Mas infinitamente Mais útil Ele praticamente Garantia Que nada Jamais O surpreenderia Ele já viu Muita coisa Né Esker Já viu Muita coisa Né Nesses anos Todos Né Dessa indústria Vital Já viu Muita coisa Dirigiu-se Para a porta Aberta Do piloto E recebeu Um sinal De positivo Não muito Firme De Vickers O homem De fato Ainda não Estava maduro E o Esker Considerou Por um momento Deixá-lo Para trás Ele pensou Em deixar O Brad Ele pensou Em deixar O Brad E o Brad Tava tipo Assim Tá tudo Certo Aí Brad O Esker O Esker Prevendo A merda Alican Na verdade Eu acho Que o Esker Tava com medo Que o Brad Terbaça O helicóptero Nervoso Pilotar O helicóptero Nervoso Daquele jeito Imagina O helicóptero Andando assim Todo mundo Assim Chacoalhando Dentro do helicóptero Tipo O medo Não era o helicóptero Tipo O Brad Embora O negócio Era o helicóptero Cair Imagina o risco Né É o Brad O Brad Com água Na mão Assim Tipo Ele Bebendo água Bebendo água Assim Aí o Esker Tudo bem aí? Tudo bem? Tá tudo certo? Vamos seguir aqui Chris tinha licença Para voar E Vickers Era conhecido Por amarelar Sob pressão Por isso que ele usa Um colete amarelo Será? Que ele sempre amarela? A última coisa De que precisava Era que um dos seus homens Travasse Na hora de enfrentar Um problema Em seguida Pensou nos bravos Perdidos E mudou De ideia Era uma missão De resgate O pior que Vickers Poderia fazer Era vomitar Em si mesmo Se o helicóptero Sofresse uma queda grave E isso O Esker Poderia suportar Ah Quer vomitar Em si mesmo Problema seu E tipo Né Eles Tecnicamente Não se sabe Que existem Os bichos lá Né Então tipo Né Abriu a porta lateral E se esgueirou Para dentro Da cabine Fazendo uma relação Ligeira do equipamento Alinhado Nas paredes Sinalizadores De emergência Kits De provisões Tirou A tampa Da maleta Pesada E amassada Atrás dos bancos E checou Os suprimentos Médicos básicos Movendo a cabeça Como se concordasse Consigo mesmo Estavam prontos Para partir Cara Agora é muito bom Olha só O Esker E riu De repente Imaginando O que Brian Arons Estava fazendo Agora Cagando Nas calças Sem dúvida Ó O Esker Verdadeiro Começou A aparecer Aqui Tá Ele começou A aparecer Aqui E por que Será Que o Arons Estaria se cagando Nas calças Por que Será Né E tipo Foi tipo assim Ele tá arrumando Tudo Daí ele tipo Cagando Nas calças Sem dúvida Deu um leve sorriso Ao voltar Para o asfalto Aquecido pelo sol Vendo uma clara Imagem de Arons Em sua mente Com suas bochechas Rechonchudas E vermelhas De raiva E com merda Escorrendo Da perna Nossa Que nojo Essa imagem Eu falei Que as imagens Que a S.G. Perry Coloca São bem fortes Arons Gostava de pensar Que podia controlar Tudo e todos Ao seu redor E perdia A calma Quando isso Não era possível O que fazia dele Um idiota Infelizmente Para todos eles Era um idiota Com um pouquinho De poder Dê poder A um idiota Você vai ter Um Brian Arons Né gente O Esquer O investigara Inteiramente Antes de aceitar A posição Em Raccoon City E sabia Algumas coisas Sobre o chefe Que manchariam Sua imagem Não tinha intenção De usar O que sabia Mas Se Arons Tentasse Estragar Tudo mais uma vez O Esquer Não teria receio De deixar A informação Vazar Aí ele pensa Ou pelo menos Falar para ele Que tenho acesso A ela Isso certamente O manteria Fora do meu caminho Eu posso contar Para os meus superiores Quem são os superiores Do Esquer Não só o Irons Não é verdade? Barry Burton Chegou carregando A provisão De munição Seus bíceps Gigantes Flexionados Enquanto punha A carga Na bolsa pesada E ia Para o helicóptero Chris e Joseph Vieram atrás Chris portava Alguns armamentos Secundários E Joseph Uma mochila De lançadores De granadas Compactos Que vinha pendurada No ombro O Esquer Se espantou Com a força bruta De Burton Ao embarcar E largar tranquilamente A bolsa Como se não Pesasse quase 50 quilos Cara Imagina Tipo Mano O Barry Ele é tipo O brucutu Chris fica com inveja No multiverso De Resident Evil O fortão É o Barry Então o Barry Carregando Todos os stars Jogando todo mundo Dentro do helicóptero Então ele está Tipo O negócio Carregando Pesando 50 quilos E o Barry Levantando Com o dedinho Tá tranquilo Patrão Tá sossegado Os caras Levando lança Granadas Pois é Pois é Eles não sabiam O que esperar E esse que é o problema Um pouco exagerado Um pouco exagerado Mas Barry Até era inteligente Mas no stars Os músculos Eram definitivamente Uma vantagem Todos os outros Do esquadrão Estavam em boa forma Mas eram frangos Se comparado Com o Barry Ô louco Cara O Barry Nossa sim Letícia Barry é o total Terry de Brooklyn 99 E é o Terry Crews Também né Eu imaginei o Barry Tipo o Terry Crews Assim Fazendo assim O músculo Fazendo aquela Sabe aquelas balançadinhas Do músculo Assim As tetinhas também Aqueles caras fortes Ficam fazendo Assim Então eu imaginei O Barry fazendo assim Enquanto os três Guardavam os equipamentos O Wesker olhou Para a porta Procurando Jill Olhou as horas E franzeu as sobrancelhas Fazia cinco minutos Desde o último contato Com o Bravo Portanto Eles chegariam a tempo Então onde diabos Estava Valentine Os dois Não tinham interagido Muito Desde que ela Viera a Raccoon Mas a ficha Dela Era impecável Ela havia sido Recomendada por todos Com quem tinha Trabalhado Elogiada por seu Último capitão Como sendo Extremamente Inteligente E Excepcionalmente Excepcionalmente Calma Em situações De crise Tinha de ser Por conta De sua história Lembrando Que o pai Da Jill O Dick Valentine Ele é Um ex Ele é Um presidiário Tá Ele tá preso A Jill quase Foi presa O pai dela Era tipo Ladrão De alto estirpe Assim Então tipo A Jill aprendeu Todos os macetes Ah o Terry Do Brooklyn Nine É o Terry Cruz Ah que legal Eu não sabia Eu nunca assisti Eu nunca assisti Brooklyn Nine Nine Então tipo É Ela Ela é Filha de um ladrão Por isso Que ela manja De ser a mestre Do arrombamento Mestre de destrancar Mestre do destrancamento Ou mestre da gazoeira Créditos ao Denis Michelas Pela Pela piada Excelente Que pena Que não Não colocaram Com o mestre Da gazoeira E o pai dela Ele era tipo Ladrão De sei lá Banco Assim O cara Ele tá preso Por ter feito Muita coisa errada Né E pra ele A Jill estar trabalhando Na polícia É excelente Porque ele aprendeu A lição Depois que ele tá Na cadeia Claro E tipo Ele não quer ver A filha dele presa Então tipo Muda de vida Mude de vida Agora Já O pai Era Dick Valentine O melhor ladrão Em atividade Duas décadas Atrás Então tipo O pai dela Ele é tipo A gente tá em 98 O pai dela Era um ladrão De tipo Lá dos anos 70 Assim Ele A havia treinado Para seguir os seus passos E dizem que Ela tinha se saído Muito bem Até o papaizinho Ser encarcerado Então tipo Ela chegou a participar Das coisas Mas Com certeza O pai dela Falou Não Minha filha Nunca teve nada Com isso Imagina Minha filha Estudiosa Super religiosa Imagina Minha filha Enquanto eu tava lá Roubando Minha filha Tava ajoelhada Na cama Rezando Jamais que a minha filha Faria alguma coisa assim Eu ensinei Mas ela nunca fez nada Tá E aí o Esker Pensa Minha filha Era recatada E do lar Exatamente Deve Vem isso O Ian É Santa Valentine Exatamente E aí o Esker Pensa Prodígio ou não Ela poderia comprar Um relógio decente Praguejou baixo Contra o atraso De Jill E pediu que Vickers Desse a partida Era hora Hora de descobrir O tamanho Da encrenca Lá fora E assim Terminamos O capítulo 3 Pra onde será Que a Jill Foi? Por que será Que Jill Está atrasada? Cara O terceiro episódio É maravilhoso O terceiro episódio É maravilhoso Mas a gente A gente vai fazer Só e somente Na semana que vem Então Eu espero A presença De vocês Na semana que vem Lembrando Gente Que quem Não comprou Os livros Ainda Aqui na descrição Do canal Tem todos Os links Pra vocês Comprarem Lá Na Amazon Tá? Com os meus links Tá bom? Jack Muito obrigada Pelo Zembes Mini coração Pra você Valeu Muito obrigada Bom A galera Já mandou Corações Pro Jack Quem não mandou Ainda Então mandem Né gente Ó Os links Estão aqui Tá? No sobre Do canal Tá? Depois Eu vou deixar Também Na descrição Do vídeo No YouTube Também Tá? E a nossa Próxima leitura Então Vai ser no dia 21 de março No próximo sábado Tá? Sempre às 18 horas Tá gente? Aí a gente vai ter O terceiro episódio Do Data Club Tá bom? Então comprem o livro Quem não comprou Ainda Compra o livro Se atualiza Lê o primeiro E o segundo Capítulos Tá? O terceiro capítulo Começa na página 37 Então tem 37 páginas Não é nem 37 páginas Vai ter Da página Da página 9 Tem os dois Prólogos Pode ler Né? Até o dia Até a página 37 Mas ó Se quiser pode começar A partir da página 13 Tá? A ler Da 13 Até a 36 Né? Que é Os primeiros capítulos O 1 E o 2 Tá? E aí? Gostaram? Gostaram dessa leitura? Do segundo capítulo? É legal porque não fica Amassante, né? Porque se a gente pega E lê tudo de uma vez Daí a galera que Vai começar A ler ainda Que não conhece ainda O Data Club As pessoas não conseguem Se atualizar Porque a gente já sabe Que brasileiro Não tem o hábito De ler Né? Eu mesma tinha o hábito E perdi Né? Então né? A suja falando Do mal lavado Né? Então eu acho Importante A gente ir lendo Aos pouquinhos Pra que as pessoas Possam ir acompanhando Então quem não Comprou o livro Ainda tem tempo De comprar Pelos nossos links Da Amazon Tá? Os links vão estar Todos aí embaixo Tá? E aí você pode Comprar o digital Ou físico Né? E aí dá tempo De chegar o seu livro Se for físico E se for digital Você já vai lendo Os dois primeiros capítulos Pra no dia 21 Que é a nossa Próxima live A gente continuar A leitura do capítulo 3 Tá bom? E o capítulo 3 É muito bom Meu É muito Bom Mesmo Vão por mim